Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai gente, como que eu não tô? Tô super feliz Porque hoje é dia de receita de as coisas de comer, né? E quando é comida, a lombriga da gente fica tudo assim, ó E nós fica morrendo em vontade de comer as coisas, né? Mas a receita de hoje, ó, e vou ser sincero, eu desconjurei Porque tava lá escrito assim Parece bife, tem gosto de bife, mas não é bife Daí eu fiquei pensando, eu preciso fazer, gente? Eu preciso saber, porque é a nossa chance Nós que não tamo assim com dinheiro pra comprar uma carne É a nossa chance, que nós não tem força Pra pedir um quilo de alcatra no açougue, né pubá? Se isso for verdade, nós achamos a nossa moita É ali que nós vamos parar Só que eu acho que dessa vez, se for verdade mesmo O pobre foi longe demais E a NASA vem, agora a NASA vem Porque imagina onde já se viu O pobre dá um jeito de inventar o próprio bife Eu acho que é demais Mas eu tô aqui enfiado com o bem do vídeo Junto com vocês, que eu sei que vocês estão curiosos também Pra saber se esse bife fica gostoso E o mais importante Pra ver se parece bife, né pubá? Porque não adianta só ficar gostoso Nós não podemos sair daqui enganado Mas antes de nós testar esse bife de pobre, pubá Você precisa se inscrever no canal Se inscreva Não faço uma feiura dessa Quem já assistiu mais de três vídeos meus E não tá escrito ainda É um clandestino Porque tá aqui enfiado pro meio Nossa, não tá escrito ainda Não faça isso, pubá Não seja coração peludo Olha, chega a tacar meu nervo Que aí me pressão de saber um negócio desse Se inscreva, pubá do céu Quem já tá inscrito Aperta o joinha Que aí pro YouTube ficar feliz E daí o YouTube traz mais gente aqui pro canal Ele convida mais gente Só depende dos cês E aperta também o sininho Pro YouTube poder Tá avisando os cês Que chegou o vídeo novo É que nem tipo assim A hora que a vizinha viu uma notícia Ela não vai avisar pra outra O YouTube diz que avisa os cês também Quem já fez tudo isso, pubá do céu Vamos ver se o pobre inventou um bife Bom, o primeiro de tudo que eu vou precisar, pubá É de duas batatas A mulher não disse mais ou menos o tamanho da batata Eu peguei mais ou menos pela foto Que eu vi na mão dela assim, ó Então eu baseei que é duas batatas desse tamanho Apesar que nem eu pesei batata Pra falar sincero pra cês Mas é duas batatas sim, pubá Deixa eu tirar primeiro essa brotoeja da batata aqui Que eu tenho nojo desses negócios Esse daqui, tá vendo, ó Que eu lacei Eu vou saber de onde que é isso Aqui tem uma brotoeja também, ó Achei, ó Presta o imbigo daquelas crianças bem vermelhas Sabe quando fica assartado pra frente? Vamos tirar Que nunca se sabe, né? Aqui também tem uma brotoeja Meu Deus O que que significa isso? Pronto, já tirei tudo, pubá Agora Nós vamos pegar uma vasilha Eu vou pegar meu tacho aqui Quem tem esse tacho? Tem o melhor tacho do mundo É um tacho passado de gerações pra gerações Lá quando a minha raça era pura Agora eu já virei brasileiro tudo misturado E nós vamos pegar essas batatas, pubá E nós vamos ralar Vai ralar, vai cair tudo aqui no tacho Depois eu mostro pra cês Então eu peguei aqui meu ralo Que eu ganhei de cês no vídeo de abrir nas coisas E vou ralando aqui, pubá E vou conversando com cês enquanto isso Que nós que é pobre Já tá acostumado a ralar na vida, né? Então vamos ralar mais uma batata Só pra não dizer Eu tô usando esse ralo aqui do mais grosso Tá vendo, ó Fica tipo assim, como que eu posso dizer? Umas tirinhas desse tipo Pode usar esse ralo, pubá Tem um pouco de paciência Porque demora um pouco mesmo Mas vai fazer o que, né? A gente que tem uma lombriga Peluda Griada na barriga A gente vê essas coisas de comer A gente fica querendo Daí a gente fica naquela, né? Será que eu ralo e faço Fica aqui passando voltado Ó, já quase ralei a primeira aqui Eu não vou até o final Que eu morro de medo de ralar o dedo Imagine pular uma unha da gente na receita Além de tuer não é bonito, né? Pegar aqui a segunda batata Ah, essa aqui é mais gordona ainda Essa aqui vai demorar Mas vamos que vamos, né, pubá? Vamos ralando aqui Daí você fica falando assim Ai, pubá, mas você tá ralando com casca Bom, na receita que eu vi, pubá A mulher ralava com casca Então eu tô ralando com casca também Apesar que eu como batatinha com casca aqui em casa Diz que a vitamina tá na casca, né? Nunca ouviu falar disso Então não descasca, cuidado Só arranca as brotoejas e manda ver Mas na receita a mulher é feia com casca Então faça com casca, pubá Porque vai saber, né? Pronto, pubá, terminei aqui Não vou até o final, não Ah, desaforo Tá quase enchendo meu tacho de batata Já não termina Mas é duas batatas que estavam lá na receita da mulher Agora é pra colocar uma cebola Eu peguei essa cebola, gente do céu Coloquei lá no freezer Do jeito que vocês falaram Que diz que daí não deixa chorar, né? Mas a cebola parece que tá derretendo agora, olha Mas vou dar uma raspada aqui também Pra tirar um pouco do cardo dela É bom que tá congelada Porque daí vocês falaram que a gente não chora Que é pra não revelar a angústia da gente, né? O nervo, o sofrimento que a gente passa nessa vida Então eu ralei, ó Um pouco da cebola aqui também Nessa receita de Deus O problema dessa receita que eu achei lá É que a mulher não falou a quantidade das coisas Ela só ia mostrando fazer A mulher era meio relaxadona, sabe? Então eu tô fazendo meio pro rumo também Eu peguei assim Raspei um pouquinho da cebola, ó Pra vocês verem Então como a mulher não mostrou bem Eu tô indo pro rumo aqui Vou pegar um pouco de pimentão, fubá Vou pegar só uma ponta do pimentão Que o dela tinha pimentão também Pergunta se ela disse a quantidade Eu só vi lá os quadradinhos na mão dela Então vamos tirar aqui E vamos colocar fubá aqui no meu picador de as coisas Que eu recebi lá no vídeo de abrir nas coisas Dá uma ajudada aqui no picador Com coitado também, não é obrigado a fazer tudo sozinho, né? Dá uma picada aqui, ó Pra colocar nele Ó, coloquei aqui Vou colocar também um dente de alho Que eu achei lá no mercado Achei, não, comprei Fubá do céu, 1,35 com a cabecinha de alho Onde que vai parar esse Brasil? Daqui os dias, nós que é pobre Não tem direito de temperar uma comida mais Deixa eu descascar o alho aqui Que os dias, se você quiser comer arroz Vai ser arroz puro Que nem japonês Colocar aqui, ó Um dente bem gordo de alho Colocar aqui no meio E vou fechar o picador aqui Pra dar uma ajudada nessa receita Porque tem bastante ingrediente ainda Então eu vou puxar aqui pra lá e picar Olha que benção, Fubá do céu Vou mostrar pra vocês Olha lá Isso aqui veio no vídeo E abriu as coisas Se vocês não viram Vocês podem dar uma olhada lá depois Vai tá aparecendo aqui o vídeo E abriu as coisas O que veio esse Esse picador é uma mãe Na vida da gente Vou colocar um pouco de pimenta Aqui também, Fubá Essa pimenta Moída, sabe? Bózinho Olha, pra ser sincero Essa pimenta É de maio de 2019 Ai, Fubá Mas não há de ser nada, né? Que pimenta não é de vencer Que a mãe tem uns potes de pimenta Na casa dela Que é de quando ela tinha cintura fina ainda O tio tava comendo esses dias E o tio não morreu Então nós não vamos morrer também Vamos colocar também, Fubá Um pouquinho de sal Ela colocou uma pitadinha de sal Assim, ó Eu vou colocar duas Que eu gosto das coisas meio salgadinhas Então eu vou colocar aqui, ó Colocar uma pitada de sal Aqui que eu tô comendo Esse negócio que é sem sal Depois não tem quem coma É ruim a gente fazer uma receita Sem quantidade, né? Pelo rumo Ainda mais a gente Não é criado na cozinha Eu pra cozinhar sou um castigo, gente E agora vamos mexer aqui Que é pra misturar Esses ingredientes Tá um cheiro de tempero delicioso Hum, cheiro de 6E Só se alho aqui, ó Já tá dando um cheiro Nossa, mas parece que tá dando Batata demais aqui Pronto, já deu uma misturada boa Agora, Fubá Nós vamos pegar um ovo Pode ser ovo de galinha caipira Ovo de galinha carijó Ovo de galinha da cidade Não pode ser ovo de pata Porque isso aqui não é vitamina Já beberam vitamina de ovo de pata, Fubá? Era ovo de pata Com biotônico Leite condensado E dar algumas coisas Pra fortificar a criança Eu quase morria pra beber aquilo Crente aos pais que gostam ruim Mas a mãe forçava o bebê A mãe era capaz Deixa eu ver se eu quebro aqui com a mão só Porque antigamente não tinha Deixa eu mexer aqui pra dar uma misturada no ovo também O biotônico tinha gosto de catuaba Acho que é isso que eu gosto de inubar A culpa é da mãe Crente aos pais Eu não posso nem com o cheiro do biotônico hoje Ô coisa ruim Eu sei que quando a Angélica Fez o comercial do biotônico Eu peguei birra até da cara dela Não, mentira, gente Eu gosto da Angélica E agora, Fubá Deixa eu ver o que vai Tô falando agora e nem sei Nós vamos colocar aqui Meia xícara de farinha de trigo Essa farinha de trigo tá da época do Matusalém, né? Os carunches que moraram aqui já morreram Chegou a transpassar a época do carunche Tão velho que tá Mas é a que eu tenho aqui em casa Tô fazendo uma receita com ela faz dois anos já Não aconteceu nada, não há de acontecer agora Aqui ó, meia xícara Peguei aqui no medidor Vamos prender aqui que não é porque não tem carunche Que vai deixar a porta aberta também, né? E vamos colocar a farinha de trigo aqui no meio dessa receita também E vamos mexer agora toda essa maçaroca Pra virar um coisão só Então vamos mexer aqui Ó, terminei de mexer aqui, Fubá Tá bem mexidinho já Agora chegou a parte que nós vamos ver se vai funcionar mesmo Nós vamos levar lá no fogão Que é pra fritar Agora que diz que vai virar o tar do bife Porque até agora, ó Bife mesmo, eu não tô vendo aqui Mas vamos fritar lá pra nós saber Bom, vamos pegar minha panela aqui então Essa panela é uma panela antiguíssima Da época que a Ana Maria Braga era a menininha da Cleibon Vamos passar um óleo aqui pra dar uma engraxada Que é pra não grudar a receita Vamos ligar o fogo e deixar esquentar Ó, depois que estiver bem quente nós vamos pegar o nosso preparo de bife aqui Ai que chique né, preparo de bife Vamos pôr na panela Não é pra pôr tudo, Fubá Não seja fominha Pôr um tanto aqui ó Tá vendo aqui ó E nós vamos ajeitando mais ou menos do tamanho e da grossura do bife Ó, vai ficar assim, tá vendo ó E vamos deixar aqui na panela pra fritar Colocar a tampa aqui pra dar uma abafada Que é pra ajudar, Fubá Ai não vejo a hora O cheiro tá uma delícia que vocês não imaginam Tomara que o gosto esteja gostoso, né Ó, eu deixei no fogo médio aqui, Fubá Mais ou menos quase indo pro baixo Baixo que nem meus amigos Vou virar agora aqui ó Ai um lado já tá moreninho Deixa eu mostrar pra vocês ó Deixa eu virar agora o bife nosso Vamos fritar o outro lado pra nós ver agora Abafar aqui pra ajudar Ai meu Deus, eu não vejo a hora de experimentar Vocês ficam assim também? Só pelo cheiro Daqui a pouco tem vizinho chamando aqui Ô raça pra aparecer em almoço e janta é vizinho Se abusar você levanta de madrugada Pra comer alguma coisa Ó que você vê, o vizinho tá na porta de chocados Eles são capazes, Fubá Pronto, eu acho que já fritou aqui, Fubá Vamo ver Vocês tão vendo primeiro que eu aqui Ai tá bem moreninho, meu Deus Vai tá querendo quebrar, parece? Ah não, vai quebrar não Ai não consigo tirar, Fubá Eu vou fazer assim Vou fritar o resto ali Já vamos experimentar nosso bife pra nós ver, Fubá Só espera esfriar essa aqui Fubá do céu Ó isso daqui, deu seis bife Eu pensei que ia virar a noite Fritando bife ali naquele fogão O que que é bom também, né Porque se você tiver pra receber assim Uma visita, receber um parente Você fala pra eles assim Pode vir que vai ter bife Daí você já vai lá no fogão E arrasa nesses daqui Agora por outro lado Eu tava pensando aqui, Fubá do céu Eu já vi chinês falsificar celular Mas agora o pobre virá falsificar bife É demais o negócio desse Mas vamos experimentar Vou pegar uma aqui, Fubá Ó, não tem cheiro de bife Mas ó, parece que jeito que ele tá, ó Ele parece um bife de frango, não parece? Mas vamos experimentar pra ela ver o sabor que tá Que é isso que vocês estão querendo saber, né? Vamos ver aqui então, Fubá Espera aí Fubá, oi, deixa eu ver Não é maravilhoso, mas é gostoso Agora vocês perguntam pra mim Tem sabor de bife? Nunca nesse Brasil Mas é gostoso, ó Eu não sei dizer sabor do que que tem Ele lembra peixe Mas bife não lembra, Fubá Mas, ó, é Eu acho que se vocês fizerem Vocês vão gostar Porque não é ruim Tá tudo gostoso, Fubá Mas não tem sabor de bife A mulher mentiu Mas é gostoso Eu acho que assim Pra um lanche da tarde É gostoso Aí despencando tudo É o zóio do cê, né? Não parece bife que vocês estão querendo Eu acho que eu penso experimentar Eu gostei E eu faria de novo Não é assim uma maravilha de gostoso Mas é gostoso sim Experimenta então Não, mano, não posso contar o que que é Diz que é IV, carne Diz que é a mesma coisa de carne Experimenta só pra ver se a senhora Acho que parece carne Parece, mãe? Bordo pra ver Parece com carne o sabor? Não Mas é gostoso? Ah, tá bom Não parece que vai estar gostoso Fubá, eu espero que você tenha gostado dessa receita Que você tenha matado sua curiosidade Vocês viram que não parece bife Mas é gostoso Dá pra fazer assim, Fubá do céu Faça o dia que tiver cheio de gente Na sua casa querendo comida Taque bife falso deles Faça pular pra cima Aqui embaixo tem um monte de vídeo Pra vocês, Fubá Tá cheio Dê um olhado Seja de gostar de um Traga mais gente aqui pro canal Aproveita que você tá falsificando bife Agora na sociedade Pega o celular dos outros E já vai se inscrever no Fubá do céu Não custa nada pra vocês me ajudar Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem Assista um dos dois Eu espero que vocês tenham sorrido bastante E divertido nesse vídeo Porque o que eu mais gosto É de saber que vocês estão dando risada Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau, Fubá Até o próximo vídeo Falsificadores de bife Fui Obrigado.